Olá, aqui é o Sr. Tanquinho. Neste rápido vídeo quero falar sobre um assunto muito pouco discutido, mesmo em sites e blogs de nutrição. Apesar de hoje em dia estar cada vez mais evidente a importância de uma alimentação saudável, muitas pessoas que querem emagrecer ou mesmo levar uma vida com mais saúde, ainda incluem esse produto industrializado cheio de açúcares e aditivos em sua dieta. E pior, elas fazem isso achando que é saudável. Para o senso comum, parece natural condenar pizzas e hambúrgueres, mas o que falar das barrinhas de cereal? É fácil notar o crescente interesse da população sobre este assunto, conforme podemos ver no gráfico. Observe que desde 2008, o interesse da população acerca das barras de cereal, gráfico em azul, só aumentou. Isso coincide justamente com a época em que o brasileiro começou a ser mais preocupado com sua saúde e alimentação, como podemos ver no gráfico em vermelho. Mas será que barrinhas de cereal são saudáveis mesmo? Para responder essa pergunta, analise comigo as informações nutricionais e os ingredientes de uma típica barrinha de cereal. Repare nos seus ingredientes e na ordem em que aparecem. Lembrando que aqueles com maior quantidade são justamente os que são citados primeiro. Podemos notar a grande quantidade de glicose, flocos multicereais, farinha de arroz, milho, trigo, cebada, aveia, açúcar, maltodextrina e extrato de malte, dentre outros. Além de diversos aditivos químicos, como estabilizantes e antimectantes. Com essas informações, fica claro que este alimento não é a sua primeira opção se o seu objetivo é emagrecer, especialmente se estiver fazendo ou pensando em fazer uma dieta com restrição de carboidratos, como por exemplo as dietas Dukan, Atkins e Slow Carb amplamente difundidas. Também vale notar, embora isso seja um assunto para um próximo vídeo, que justamente devido a enorme presença de açúcares, as barrinhas de cereal apresentam um elevado índice glicêmico, uma condição totalmente indesejada para o seu emagrecimento. Para finalizar, gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o que foi dito hoje. As barrinhas de cereal apresentam alta quantidade de açúcares, alto índice glicêmico e baixo valor nutricional. Ou seja, se o seu objetivo é o emagrecimento, fique longe delas. Obrigado por sua atenção e conte-nos o que achou deste vídeo nos comentários. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.